E aí Nossa! Tô fazendo um barulho estranho o carro depois que eu botei o tubo com pressões Parece que ele tá espirrando Ai, virei errado Hummm, também você é cabeçuda Nem alguém podia olhar pro mapa e as coisinhas estavam me confundindo Mas é, tá eu e você não fica Cuidado com essa curva, vai ter um carro meio estranho Claro, no meio do caminho Não sei nem como eu fiz aquela volta ali Vamos voltar Ai, merde Me passa, me passa, me passa Me passa, me passa, me passa, me passa, me passa Pode pattelas a ver meu carro não é 400 mil não agora é só ficar na paz de Jesus aí na frente não bate joga devagar os caras estão lá longe polícia gente o que aconteceu? polícia passou voando aqui foi para trás nossa seu carro é muito lindo eu estou andando devagar por causa disso aí eu não consegui segurar o segundo lugar não pode ir se quiser passar pode passar não 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 consigo segurar eu estou tentando segurar o cara atrás de tu eu não sei de igual você não parabéns e pior ainda é completinho Eu vou ver o que é isso Eu estou a 270 Eu estou a 70, entendeu? Não sei se não Tu errou o caminho? Bati no bagulho Meu Deus Tu tava na frente de boas Me passa, me passa Ó o Rhino, eu vou segurar o Rhino pra você Errou Ah, você jogou ali em cima de mim, valeu Pô, não tiro não, não fiz nada Eu vou salvar aqui Ele passou por mim Tá bom, eu vou salvar também Talvez Não, você acha que eu faço de fato?